Fala galera! Hoje é o dia de falar do cara que eu mais admiro em toda a história, mas ao mesmo tempo o cara mais cruel de todos os tempos, Alexandre o Grande. E pra você entender o quão cruel ele era, tá ligado a historinha que você conta do bicho papão pras crianças terem medo? Então, Alexandre foi o bicho papão de muitas historinhas pra crianças por séculos, tem até uma história de uma tribo inteira que tirou a sua vida apenas porque ele tava chegando. Bora ver tudo isso? Já deixa aquele like machadado aqui embaixo, se inscreve no canal e as referências estão na descrição, eu tô usando principalmente uma biografia escrita por Philip Freeman. Então nossa história vai pra mais de dois mil anos atrás, em 20 de julho de 356 a.C., quando Alexandre nasce na cidade de Pela, na Macedônia, um antigo reino grego. No calendário da época, ele nasceu no sexto dia do mês chamado de Hecatombeon, ou Loss. E as lendas dizem que no mesmo dia o templo de Artemis, em Éfeso, queimou por inteiro. Eu falo dessa maravilha antiga nesse meu vídeo aqui. Alexandre era o príncipe macedônio, filho de Felipe II, então desde jovem ele foi ensinado a montar a cavalo e a lutar. As lendas dizem que ele domou um cavalo feroz aos 11 anos, chamado de Bucéfalo. Bucéfalo, e aqui que a quinta série entra, como é que eu vou falar Bucéfalo sem dar risada? Mas pra ser um ótimo governante, também foi ensinado a ler, escrever e a tocar lira. Ele criou uma grande paixão pela música e pela literatura. E assim, com 14 anos, ele conheceu o filósofo grego Aristóteles, que o seu pai contratou para ensinar. Além disso, essa amizade entre os dois, influenciou demais na forma de governar de Alexandre, anos mais tarde, porque ele não impunha a cultura grega aos povos conquistados, ele apresentava e deixava com que eles escolhessem adotá-la. Da mesma forma que Aristóteles ensinava, mas a gente vai ver que não era bem assim não. Ele deixava... Ou adota ou morre. Ou seja, o Alexandre tinha todas as bases pra ser o cara mais pica da história. Só que isso subiu a sua cabeça e Alexandre, a gente vai ver daqui a pouco, começou a achar que tinha sido colocado na terra pelos deuses. Ele começou a se chamar de Filho de Zeus, um semideus, assim como a história de Hércules. Mesmo assim, os historiadores, que não tem muitas informações sobre a sua juventude, dizem que o Alexandre era um cara educado e gostava de assistir competições esportivas. E depois ele começou a participar dessas competições. Tudo isso culminou na Batalha de Queronéia, em 338 a.C., quando o jovem Alexandre, com 18 anos, ajudou a reverter o rumo do conflito, resultando em uma vitória decisiva para os macedônios contra as cidades-estados gregas aliadas, que eram lideradas por Atenas e Tebas, o seu primeiro grande sucesso como líder. Quando seu pai Felipe II foi assassinado em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono. E com as cidades-estados gregas unidas, sob o poder macedônio, ele começou a grande campanha que seu pai estava planejando, a conquista do poderoso Império Pérsia, que estava ali do lado, na Anatólia. Ele estava todo putaço com o assassinato do pai, claro, porque ele tinha sido cometido pelo amante do pai. Sim, o rei tinha um amante masculino. E, para piorar, Alexandre tinha apenas 20 anos, então estava cheio de abutre na corte, querendo o seu lugar. E aí, para provar o seu valor e mostrar como ele era realmente um semideus, filho de Zeus, ele logo foi para a Pérsia, a Quemênida, levando 32 mil homens de infantaria e mais de 5 mil homens de cavalaria, números que eram surpreendentes para a época. Alexandre dizia que libertava cidades e não conquistava. Acho que a galera não estava muito querendo ser libertada, não. Bom, ele logo libertou a cidade de Éfeso, dos persas, e se ofereceu para reconstruir o templo de Artemis. Lembra? Aquele que queimou no dia do seu nascimento. Mas a cidade, que estava bem feliz com a sua chegada e a sua liberdade, recusou prontamente a proposta. Alexandre e seu exército foi passando a faca em todo mundo, libertando as cidades persas, destruindo tudo pelo caminho, até que chegou na grande cidade de Tiro, uma das mais famosas batalhas, ou melhor, um dos mais famosos cercos de Alexandre. Isso porque a cidade ficava numa ilha totalmente isolada do continente, mas Alexandre era um semideus, ele podia tudo. Assim, ele fez uma ponte artificial, construída com lama e terra, que ele colocava as armas de cerco, atirava, construía um pouco, empurrava as armas pra frente, atirava, até que ele conseguiu chegar aos muros da cidade. A parada foi tão monumental, que até hoje a cidade de Tiro não fica mais numa ilha, ela fica no continente do Líbano, graças a essa ponte de terra feita por Alexandre. Tiro resistiu por longos sete meses, e quando Alexandre finalmente entrou na cidade, ele tava puto com essa resistência, e aí ele mandou massacrar todo mundo da cidade. Assim, todo mundo. Criança, mulher, velho, não sobrou ninguém. Aliás, sobrou. Quem sobreviveu foi vendido como escravo. Hoje, os historiadores citam esse massacre de Tiro como um grande exemplo do caráter implacável e brutal de Alexandre, que não curtia ser desafiado. Em 331 a.C., ele conquistou o Egito e fundou a famosa cidade de Alexandria, onde foi proclamado o filho agora do deus Zeus Amon. Então ele tava juntando ali Amon, da cultura egípcia, com Zeus, da cultura grega, misturando as duas culturas. E isso é porque ele não empunha nada da cultura grega, né? Não vamos impor não, vamos impor não. Toma aqui o Zeus Amon na sua cara. Aliás, ele fundou dezenas de cidades chamadas Alexandria. Só que essa do Egito foi a mais famosa, pra você ver que ele não era nadinha egocêntrico. Porque não é nadinha. Vamos fundar a cidade, vamos. Como é que vai chamar? Alexandria. Ah, não chama não. Não chama não. Chama sim, caralho. Chama sim. Só que o Alexandre, por incrível que pareça, não estava interessado em impor as suas ideias, desde que os egípcios mantivessem as linhas de suprimento abertas pra alimentar e equipar as suas tropas que estavam avançando. Ou seja, eu te deixo em paz se você me ajudar. Tudo tem um preço. Essa força de Alexandre se mostrou verdade na Batalha de Arbela, lá na Galgamela, onde um exército inferior macedônio derrotou o poderoso rei Dário III. Depois, eles conquistaram Susa e a Babilônia. Cara, essa conquista da Babilônia foi tão devastadora que no Diário Astronômico Babilônio foi escrito no 14º dia do mês de Tachirito, Alexandre, rei do mundo, entrou na Babilônia. No inverno de 330 a.C., Alexandre finalmente entrou na Pérsia, destruindo Persépolis, uma das grandes capitais aquemênidas, incendiando a cidade até o chão. De acordo com o historiador grego Diodoro Ciclo, o próprio Alexandre foi quem iniciou esse fogo e ele destruiu o palácio principal e a maior parte da cidade. Isso foi uma vingança pelo incêndio da Acrópole, em Atenas, durante a invasão do rei persa Xerxes, em 480 a.C. Vídeo do Xerxes aqui. Assim, Alexandre se proclamou o rei da Ásia e o rei dos reis, indo agora mais pra dentro do território, passando pelo Afeganistão e chegando até a Índia. A gente já vai ver isso porque ele conquistou tudo por onde passava. Cara, ele conquistava tudo. De grandes reinos a pequeninas vilas, a galera não tinha nem o que comer. E é aqui que a crueldade de Alexandre chega ao seu auge, porque frequentemente ele dizimava as populações e tomava tudo o que podia para a sua campanha. Ele ficava cada vez mais inflado pelo seu egocentrismo, se achando cada vez mais um verdadeiro deus. Todos os líderes que ele derrotava deveriam se ajoelhar e beijar a sua mão. Se eles não fizerem isso, todo mundo ia pro saco. Antes disso, ali nas guerras com a pérsia, teve um caso bem interessante, em que um chefe da tribo Mermere, depois de perder para os macedônios, ordenou que os homens matassem suas famílias e fugissem para as montanhas. Cara, só de ver isso é algo horrível. Mas pra eles, na cabeça deles, fazer isso era melhor do que deixar as mulheres serem abusadas e as crianças escravizadas. Os persas que guardavam as portas da Cilícia, ou o Passo de Gulek, que é uma passagem da Ásia Menor pra Ásia Maior, simplesmente ao avistarem o Alexandre chegando e sabendo o que ele fazia com a galera, fugiram de medo. Então, mano, ele entrou ali na Ásia Maior de boa. Lá no final da sua vida, Alexandre foi parar uma rebelião dos Sovidianos, na região central da Ásia, e a simples visão da sua chegada fez a galera se vender. Isso mostra o quão foda era o Alexandre, pra que há mais de 2 mil anos atrás, com muito menos recurso e tecnologia, ele conseguisse comandar uma tropa gigantesca, dominar tudo, e ainda conseguir administrar um império tão vasto. Mas a sua grandeza também era a sua maior fraqueza. Aquilo tava subindo rápido na sua cabeça, e as suas próprias tropas estavam cada vez mais preocupadas, porque ele tava cada vez mais se achando um deus, agora também adotando os costumes persas. Ele tava se tornando um verdadeiro deus grego-persa, e a galera não tava curtindo isso. Várias conspirações aconteceram pra matar Alexandre, mas todas elas foram descobertas, e os conspiradores foram de arrasta pra cima. Pra piorar, Alexandre começou a beber muito. O cara se achava um deus, e agora tava sempre bêbado. Era a combinação perfeita pra desgraça. Mano, qualquer um que fosse contra ele agora, até os seus amigos próximos eram executados na hora. Todo mundo cagava de medo de Alexandre. Mesmo assim, ele conseguiu levar as suas tropas até a sua campanha final contra a Índia. O rei indiano, depois de saber da fama de Alexandre, viu que a Chape ia esquentar e se rendeu. Mas duas tribos indianas não foram tão fáceis assim, e lutaram até o fim. E foi nesses conflitos que ficou famoso aquele encontro das tropas macedônias com os grandes elefantes de guerra. E nessas batalhas foi que o seu cavalo, o Bucéfalo, morreu. Alexandre o Grande agora queria cruzar o rio Ganges em direção a futuras conquistas, mas as suas tropas estavam mega cansadas e esgotadas após décadas de combates e conquistas. Todo mundo só queria voltar pra casa, voltar pras suas famílias. E aí, o rei dos reis foi vencido. E a grande campanha de Alexandre, que agora era o Grande, ou Alexandre Magno, finalmente terminou. Ele falou, tá bom, galera, bora voltar pra casa. E nesse retorno, ele garantiu seu poder sobre os povos conquistados, casando vários membros ali próximos a ele, generais, com pessoas das famílias reais, dos reinos ali que ele conquistou. E ele mesmo se casou com uma filha do rei persa, Dário III. As tropas ficavam putas com isso, principalmente quando Alexandre nomeava persas e não-macedônios a cargos de alta liderança. Então, por volta de 324 a.C., Efésio, que era o seu melhor amigo, e também o seu amante, morreu de febre. A galera acha que ele foi envenenado por ciúmes ou raiva, como eu falei antes. E os relatos dos historiadores sobre a reação de Alexandre dizem que a sua dor foi insuportável. O grego Plutarco afirma que Alexandre massacrou os coceanos, uma tribo, em sacrifício ao seu amigo. Ele falou assim, ah, eu tô putão, vamos matar uma tribo inteira. As crinas e caudas de todos os cavalos foram cortadas em sinal de luto, e Alexandre se recusou a promover outra pessoa pra posição de Efésio, que comandava a cavalaria. Ele começou um jejum e declarou um período de luto através de todo o império, além de ritos funerários geralmente reservados só pro rei. Então, todo ferrado da cabeça, Alexandre morre em 10 de junho de 323 a.C., com apenas 32 anos de idade. Após sofrer por 10 dias, também com febre alta. As teorias para sua morte vão desde o seu assassinato até a infecção. Lá no seu leito de morte, Alexandre disse a sua frase mais emblemática, quando perguntaram pra ele quem deveria suceder lá no império. E ele simplesmente disse o mais forte. Pense o que aconteceu, sim. O pau comeu. Quatro sucessores lutaram pelo império, e o império acabou sendo dividido em quatro. Só que no fim, o grande império macedônico ruiu, sem o seu grande líder pra manter tudo no lugar. Pra mim, Alexandre foi uma figura incrível da história. Todo mundo deveria conhecer a sua história, mas também ele foi uma grande controvérsia, porque o cara mais brilhante de todos, militar e administrativamente, foi também o cara mais cruel. Curtiu? Clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E clica agora nesse vídeo pra saber tudo sobre o grande rei persa, o Xerxes. Será que o Xerxes era careca, peladão, cheio de piercing, e era alto que nem no filme Trezentos?